Fala galera da rodagem, tudo bem com vocês? Suiza Eduardo Fucá, Lago da Pedra, Maranhão, Nordeste Brasil Galera, estamos chegando em Lago da Pedra, chegamos debaixo de chuva E vamos que vamos Galera que está chegando agora no canal, não é inscrito no canal da rodagem E ainda convido a vocês a se inscreverem no canal Ativar o sininho de notificações para receber os novos vídeos E também deixar o seu like no vídeo Para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas Que gostariam de rever ou de conhecer o município de Lago da Pedra Beleza galera? Essa é uma sequência de vídeos que eu estou fazendo no começo narrado Narrando Devido a essa viagem eu estava com o pessoal Eu estava conversando dentro do carro e tal Então para manter a privacidade deles Eu achei melhor eu fazer o vídeo narrando o começo do vídeo Beleza? E nesse caso aqui nós estamos no município de Lago da Pedra Já tem um vídeo de Lago da Pedra aqui no canal da rodagem Vou deixar um card aí Para vocês assistirem E a gente está chegando no Lago da Pedra E vamos pegar aqui a esquerda No sentido Pedreiras Nessa viagem a gente estava indo para Lago dos Rodrigues Lago dos Rodrigues aqui no Maranhão E logo logo vocês vão ver o vídeo de Lago dos Rodrigues também aqui no canal da rodagem Beleza galera? Então Quem está chegando agora já compartilha esse vídeo Com a galera que gostaria de ver alguns municípios da região dos lagos A gente também Está divulgando o nosso Instagram A gente vai botar o nosso Instagram agora para bombar Nosso Instagram é Arroba Canal da Rodagem Beleza galera? Vou deixar o Instagram para vocês acompanharem a gente Seguirem a gente lá no Instagram Arroba Canal da Rodagem Beleza? Então é isso aí Estamos passando Chegamos em Lago da Pedra Debaixo de chuva A famosa Lago da Bala E eu vou narrando o vídeo aqui para vocês Até ali na saída Vamos ver quem vai para Lago dos Rodrigues Mas eu vou dar continuidade logo Ao restante do vídeo daqui de Lago da Pedra Fazendo a região central De Lago da Pedra A parte ali do centro Beleza galera? Então Vamos comigo até ali embaixo Até na saída Que ali a gente pegou para Lago dos Rodrigues Só que aí Na volta eu fiz outra parte De Lago da Pedra A parte central E eu vou colocar logo para vocês Aqui nesse vídeo Beleza galera? Então quem é de Lago da Pedra Não esquece de deixar o like no vídeo Para fortalecer esse vídeo Para ajudar a gente aqui no canal Beleza? Nosso canal logo logo vai ganhar Outros ares também Não só no Maranhão Mas outros estados E outros municípios Que eu não pude acessar ainda no Maranhão A gente também vai estar fazendo aqui para vocês Beleza galera? Essa avenida aqui é uma avenida de acesso Para quem vai para Pedreiros Para não passar por dentro Do centro de Lago da Pedra É uma avenida que a gente utiliza bastante Para desviar Para ir para Pedreiras do meu Maranhão Um abraço ao meu amigo Júnior do D60 Canal Júnior do D60 Que é de Pedreiras Pedreiras Maranhão Beleza? Queria mandar um abraço especial também Para nosso amigo Henrique Que é de Bacabal Da Igreja Plenitude Lá de Bacabal Um abraço para toda a galera Lá de Bacabal Beleza? Vamos chegando aqui Descendo aqui agora Vamos chegar aqui no posto E aí a gente pegou A esquerda galera Pois é A esquerda Segue para Lago do Junco No caso aqui A gente vai pegar a direita Para terminar o vídeo Aqui de Lago da Pedra Que a gente conseguiu gravar Beleza galera? Vamos já voltar aqui Com a segunda parte desse vídeo E vamos que vamos Galera Vamos sentido aqui Centro agora Aqui em Lago da Pedra Beleza? Eu vou tentar procurar O nome dessas avenidas Para colocar para você Beleza? Já estamos seguindo aqui Devagarzinho Vamos fazer agora aqui Eu lembrei que essa hora De pô Vamos mostrar a rodoviária Daqui de Lago da Pedra Para a galera Vamos entrar aqui à direita Para vocês conhecerem A rodoviária aqui De Lago da Bala A gente vai descer a avenida Aqui Descer na avenida Sentido rodoviária Já era final de tarde Já Finalzinho de tarde Mas ainda deu para fazer E ainda umas imagens De dia ainda A noite que não fica legal Mas ainda ficou bom Ainda as imagens Como vocês estão percebendo Beleza? É um vídeo narrado Não é um vídeo Como costumo fazer Um vídeo meio atípico Mas Importante a vocês Verem como está A Lago da Pedra A galera mata a saudade Quem está fora E quem não conhecia Conhecer a Lago da Pedra A Lago da Pedra Bem organizada Toda asfaltada É um município grande Da região dos lagos É o maior Da região dos lagos E agora Estamos chegando Pertinho da isa Da rodoviária Beleza galera? Eu particularmente Não gostei Porque a última vez Que eu tinha visto Essa rodoviária Ela estava do mesmo jeito Que está ainda Agora Então precisa-se De infraestrutura Sim Na parte da rodoviária Aqui Olha como estão as ruas Faltando asfaltoamento Esse asfalto é antigo Já está todo deteriorado Já aparecendo Já as pedras Entendeu? A rodoviária Também em si Precisa de uma reforma De uma reestruturação De uma melhoria De uma modernização Vamos dizer assim É uma rodoviária De projeto antigo ainda Beleza galera? Então Eu particularmente Não gostei muito Das condições Que está a rodoviária De Lago da Pedra Não Beleza? Mas fica a critério Aquela história Quando é para criticar A gente critica No lado do sentido positivo De que os governantes O poder público Tome as devidas Ações Para que sejam feitas As melhorias Beleza? Então a gente tem Esse intuito Também de ajudar Nesse sentido E aí agora A gente vai voltar Pelo mesmo caminho Para poder pegar A parte central Região do comércio Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pois é galera, estamos de volta Vamos continuar aqui Agora a gente vai sentir o centro de Lago da Pedra Vocês vão conhecer comigo a região central A região do comércio Onde tem as lojas As lojas de departamento Tem aquele cruzamento Também que é a esquerda Vai para a Lagoa Grande do Maranhão E para frente vai para Paulo Ramos Marajá do Sena Aquela região ali Beleza galera? Pegar a direita, lá na frente Deixa eu pegar a direita no sentido Bacabal Mas a gente vai Passar na região do comércio De Barra do Código Beleza meus irmãos? E vamos que vamos Queria mandar um abraço para toda a galera de Barra do Coda Nossos inscritos que nos acompanham Queria mandar um abraço também super especial para o meu amigo Josias Costa Rodrigues Que sempre nos acompanha Também Oliveira nas cidades IBR Dona Deusa Brandão Está sempre acompanhando a gente aí no canal da rodagem Beleza? Eu sei que tem muitas outras pessoas também que nos acompanham Vão deixando aí o pedido de alô de vocês Que uma hora eu vejo e dou o alô para vocês aqui Beleza galera? E vamos nós Vamos avançando né? Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL